Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração Vem aí o Cine Catarina 2ª edição, em breve aqui na TVAO. Cavaleiro, mascarado Os bastidores, as entrevistas e gravações musicais de nomes consagrados da cena musical da ilha de Santa Catarina. Sou herdeira das conchas da praia de samba aqui A memória e a obra de compositores, cantores e instrumentistas estão no documentário Você Já Foi a Floripa? Estreia nesta terça, 9 da noite, no Cine Catarina.